E aí, pessoal, voltamos! Estava com saudade de mim, não foi? Eu sabia que você estava com saudade de mim, eu também estava. Passou na sala? Não, não foi? Por isso que, ó, foi logo para o outro bloco, não foi? Ó, estou de olho em você, viu? Ó, eu estou aqui do outro lado da tela, mas eu estou aí, pertinho de você, ó, coração. Olá, vamos lá? No final do bloco passado, nós terminamos com as cláusulas básicas que todo contrato administrativo deve ter. A nossa Lei nº 12.550 também estabeleceu essas cláusulas. Ela diz aqui, por exemplo, que o contrato de que trata o caput deste artigo, entre outras coisas, estabelecerá. Entre outras coisas! Entre outras coisas! Significa dizer que nós temos aqui o quê? Cláusulas básicas. Que todo contrato firmado em que uma das partes é EBSER, esse contrato deve conter. As obrigações dos signatários. Claro, contrato é ajuste de vontade. Contrato é ajuste de vontade. Uma parte se obriga a uma determinada prestação que a outra vai se beneficiar. Onde a outra se beneficiará. A outra deverá pagar. Enfim, as obrigações que os contratantes, não é, estão ali avançando entre si. As metas de desempenho, indicadores, prazos de execução a serem observadas pelas partes. Gente, olha, isso aqui você nunca deve marcar como errado. Estamos diante da administração pública. Metas de desempenho, indicadores, quantitativos, qualitativos, transparência pública, controle público, não é? Controle da população, controle do usuário do serviço público, transparência, não é? Vamos lá, controle social, não é? A respectiva sistemática de acompanhamento, avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados, é outra coisa também, não é? Como é que a gente vai acompanhar? Como é que a gente vai avaliar? Como é que a gente vai procurar saber? Como é que a gente vai estabelecer que essas metas, né, ter a certeza de que essas metas estão sendo cumpridas? Então, é outra cláusula, né, exigida no contrato em que a EBC figure como uma das partes. Outra, a previsão de que a avaliação, essa é muito importante, a avaliação dos resultados obtidos no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBC, essa previsão de que essa avaliação será usada para aprimoramento de pessoal. É o feedback, né? É a resposta que você tem, não é? É o retorno sobre aquilo que você está fazendo, não é? Você ter um retorno, você conhecer daquilo que você está fazendo, como você está sendo avaliado. Então, que essa avaliação seja utilizada para aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população, as instituições federais de ensino, instituições congêneres, visando o melhor aproveitamento dos recursos. Nós sabemos que nossos recursos são escassos, são muitas necessidades para poucos recursos. O Estado tem poucos recursos, não é assim, pessoal, então, que essa avaliação de resultado seja utilizada para aprimorar o pessoal, a fim de que possamos melhorar o aproveitamento dos recursos financeiros e outros bens e direitos destinados à EBC, tá certo? Então, é outra cláusula que deve constar do contrato em que a EBC figura como uma das partes contratada, beleza? Tranquilos? Controle social. Luzinha lindinha, falamos tanto de controle social aqui, não foi? Isso também está na nossa lei. O contrato firmado entre a EBC e a instituição de ensino, a este contrato será dado ampla, ampla publicidade, quase não sai, ampla publicidade, a publicização desse contrato, a publicidade desse contrato. Lembrando que publicidade também é princípio básico da administração pública, não é? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade confere eficácia externa ao ato administrativo. É um mecanismo de controle social. É um mecanismo de transparência pública. A partir do momento em que um contrato desse é publicado, que as pessoas tomam conhecimento, nós, administrados, usuários dos serviços públicos, podemos cobrar dos nossos gestores a efetiva realização deste contrato, a fim de que os serviços públicos sejam prestados de maneira eficiente, conforme previsão contratual. Então, ao contrato firmado, será dada ampla divulgação por intermédio de sítios da EBC e da entidade contratante na própria internet. A internet agora é rede mundial de computadores. Beleza? Isso aí na nossa rede mundial de computadores. Muito bem. Luzinha, as instituições congêneres. Falamos tanto esse tempo todo das instituições congêneres, Luzinha. Onde é que está isso? No artigo 7º da nossa lei, são instituições públicas que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa na área de saúde e que prestam serviços no âmbito também do sistema único de saúde. Então, são instituições públicas quaisquer. Está certo? Não só as instituições federais de ensino, mas outras instituições que desenvolvam esse tipo também de atividade. E isso é o que está disposto lá no nosso artigo. Pessoal cedido à EBC, vamos agora estudar a mão de obra da nossa EBC. Quem trabalha? Por que trabalha? Como é escolhido? Muito bem. O artigo 7º, que já estávamos falando, também trata da previsão expressa da possibilidade de se contratar servidores. O artigo 7º da lei de 2050 é expresso a dar... Servidores não, perdão. Desculpa. Empregados públicos, agentes públicos, amplo senso. Por que, pessoal? Olhe para mim aqui. Olhe aqui para mim. A EBC, por ser uma empresa pública, ela é regida pela CLT. As pessoas que trabalham na EBC, que fizeram o concurso, porque a condição sine qua non, é essencial que se faça o concurso público para ocupar cargos, empregos públicos. Então, o emprego público, para que você possa ocupá-lo, você tem que fazer um concurso público. Por isso você está fazendo um concurso público. Você será um agente público, amplo senso. Estrito senso, você vai ser empregado público. Então, volte aqui comigo. O artigo 7º da lei de 2050 é expresso ao dar a possibilidade de que se realize em favor da EBC a sessão de servidores titulares de cargo efetivo, os estatutários, em exercício na instituição federal de ensino. Olhe para mim. As instituições federais de ensino são, em regra, autarquias. Falamos isso em vários momentos da aula. E, em regra, essas pessoas que fizeram concurso público para trabalhar na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal da Bahia, essas pessoas são estatutárias. São chamados servidores públicos estrito senso, regidos pela lei 8.112 de 90. Nós da EBC, nós somos também agentes públicos, mas agentes públicos amplo senso. Não somos servidores. Somos seletistas. Somos empregados públicos. Ok? Empregados públicos. Mas, a lei 12.750 estabeleceu a possibilidade de a instituição federal de ensino, superior de ensino federal, poder ceder, ela pode ceder o seu estatutário, está aqui dizendo, em exercício na instituição federal de ensino, ou instituição congênere, que exerçam atividades de assistência à saúde, administrativas relacionadas ao objeto da EBC. Imagine que, sei lá, neste momento ainda não exista, né? A EBC em um estado qualquer do nosso país. E ela vai se estabelecer ali agora. Ainda não se fez concurso anterior, concurso prévio. Já houve a contratação, mas não tem concurso prévio. Então, a lei estabelece a possibilidade da instituição contratante, já que a EBC é a contratada, de ceder os seus servidores públicos à EBC, a fim de que eles possam realizar as atividades, enquanto não se faz o concurso. A lei nos ensina o seguinte, no âmbito dos contratos previstos no artigo 6º, os servidores titulares do cargo efetivo, em exercício na instituição federal de ensino, ou instituição congênere, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBC, poderão ser a elas cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Então, são serviços técnicos administrativos. A instituição federal de ensino, ela pode ceder a EBC, enquanto a EBC não tiver seus próprios empregados públicos, a instituição pode ceder seus servidores. Eles são servidores, porque eles são, digamos assim, trabalhadores de uma autarquia. Fizeram concurso público, eles são estatutários, regidos pela Lei nº 8.112. Nós, da EBC, somos empregados públicos, somos seletistas. Nós vamos ver que o nosso regime de pessoal é o regime seletista. Ficam assegurados aos servidores, referidos no CAPT, os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. Ou seja, eu fiz o concurso para a Universidade Federal da Bahia, estou sendo cedida para a EBC, para a EBC se instalar na Bahia. Ok? Ok. Quer dizer, eu vou perder meus direitos e vantagens que eu tinha enquanto servidora da Universidade Federal? Não. Então, o servidor cedido, ele faz jus aos mesmos direitos, que ele tinha, e as vantagens que ele tinha no órgão ou entidade de origem. E a prova nos pede o seguinte. Considerando a lei 12.550, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada EBCER, assinale a alternativa incorreta, pessoal. Ele quer a incorreta. A alternativa incorreta. Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na Instituição Federal de Ensino ou Instituição Congênere, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBCER, não poderão ser cedidos. Então, a gente nem precisa ler o restante. Eles podem ser cedidos, os servidores podem ser cedidos à EBCER, enquanto ela ainda não tenha seus próprios agentes públicos, seus empregados públicos. Essa sessão é uma sessão para que possam se realizar as atividades de assistência e saúde relacionadas ali com a EBCER. as atividades administrativas que a EBCER possa eventualmente prestar. Tá certo, pessoal? Olha o que diz aqui a letra B. É assegurado à EBCER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes em planos privados de assistência e saúde, observados os valores estabelecidos pela ENS. Verdadeiro. Bebeu um pouco aqui de água. Minutinho, por favor. Letra C. A EBCER é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Vimos no primeiro ou foi no segundo bloco da nossa aula. A EBCER terá seu capital social integralmente sobre a propriedade da União. Vimos também no primeiro ou no segundo bloco. Certo também. E a questão está nos pedindo a incorreta. A incorreta é a letra A. Servidores titulares de cargo efetivo em exercício na Instituição Federal de Ensino ou em instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBCER não poderão ser cedidos. Então, essa é a questão errada. Alternativa, letra B. Já que nós estamos falando de sessão, servidores, de mão de obra, vamos ver o que a lei nos ensina acerca de mão de obra relacionada à EBCER. já sabemos que nós somos empregados públicos, somos regidos pela CLT. Mas isso está escrito onde, Luzinha? Isso está escrito no artigo 10 da nossa lei. O regime de pessoal permanente da EBCER será o da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida, não é, pelo decreto, quer dizer, inicialmente, na sua origem, um decreto-lei 5.452 de 43, e a sua legislação complementar. A você, é preciso apenas entender que os trabalhadores, os agentes públicos que fazem concurso, digamos assim, as pessoas que se tornarão agentes públicos que irão trabalhar, irão trabalhar na EBCER, são agentes públicos amplo senso. Estrito senso, eles são empregados públicos regidos pela CLT e a sua legislação o quê? Complementar. Sendo certo que sempre haverá de ter, regra, como regra, sempre haverá de ter a aprovação prévia em concurso público de provas e provas e títulos, que é isso que você está fazendo aí. Essas regras serão editadas pelo Conselho da Administração, que é um dos entes, não é? Digamos assim, um dos órgãos da EBCER que compõe a sua administração, Conselho Construtivo, Conselho da Administração, Diretoria Executiva, tá certo? Então, essas regras para a contratação do serviço público aqui, né? Da EBCER, não é? Essa regra aqui para a aprovação, para a contratação de pessoas para a prestação de serviço público será precedida de concurso público e essas regras serão editadas pelo Conselho de Administração da EBCER, que é um dos órgãos, não é? De administração superior aí da nossa empresa. Pelo Conselho, portanto, de Administração, os editais de concursos públicos para o preenchimento de empregos no âmbito da EBCER poderão estabelecer, isso é muito importante, como título, ó, o conto do exercício anterior. aqui está, não é? Aqui está uma regra em que se privilegia, dá um privilégio maior àqueles, digamos assim, que tenham uma certa experiência. Então, muitas, ah, professora, estou exigindo experiência, etc, vou entrar com mandato de segurança, mas olha o que a lei diz, os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBCER poderão estabelecer como título, como título, o cômputo do tempo de exercício e atividades correlatas à atribuição da EBCER. Então, aí, você que tem sua experiência no campo da saúde, no campo administrativo, isso aí pode ser pedido a título, como título, não é? Ali, em seu concurso público. Mas, Luciana, existe a possibilidade de contratação temporária? Existe. Vocês, nós da EBCER, somos regidos pela CLT. E na CLT, nós temos o Instituto do Trabalho Temporário, da mão de obra, digamos assim, temporária. Acerca da mão de obra temporária, a Lei 12.550 apresenta duas situações. E aqui, você tem que prestar atenção comigo, porque eles ainda não pediram nessa profundidade, mas pode ser que eles peçam agora. E você tem que estar preparado para o pior, não é verdade? Então, a gente está lá firme e forte, bravos guerreiros e guerreiras. Acerca da mão de obra, a Lei 12.550 apresenta duas situações em que poderá ocorrer a contratação temporária. Para fim de implementação da EBCER, é o artigo 11 da lei. E para atender as necessidades temporárias transitórias, é o artigo 12 da lei. Então, em dois momentos, não é? Em dois momentos, poderá haver contratação de obra temporária pela EBCER. Um primeiro momento para a sua implantação. No momento da implantação, não existe, naquela unidade federativa, não existe ainda a EBCER. Então, não existem empregados públicos, porque a EBCER ainda não existe naquele local. então, neste momento, poderá haver uma contratação temporária para a implantação da EBCER naquela unidade federativa. Ou então, para atender as necessidades temporárias e transitórias. No que tange a implantação, a lei diz, fica a EBCER para fim de sua implantação, autorizada a contratar mediante processo seletivo simplificado, ou seja, sem a realização do concurso público. você faz aí um processo simplificado mediante regime especial de direito administrativo, você faz um processo seletivo, análise curricular, enfim, aí a administração que vai dizer, não é verdade? Você pode contratar esse pessoal, pessoal técnico administrativo por tempo determinado, o pessoal técnico administrativo por tempo determinado para fim da sua implantação naquela unidade federativa. Neste caso, os contratos temporários para fim de implementação, não é? Somente poderão ser celebrados durante dois anos subsequentes à Constituição da EBCER. Ou seja, se a EBCER ainda não existe naquela unidade federativa, contrata-se temporariamente essa mão de obra, não é? Através de processo seletivo simplificado e nos dois anos subsequentes é necessário que já tenha aí pelo menos, não é? que a lei está estabelecendo aqui pelo menos um concurso público para contratar pessoas efetivas, porque a lei nos diz o contrato somente poderá ser celebrado durante os dois primeiros anos subsequentes à Constituição da EBCER. E, quando destinados ao cumprimento de contrato celebrado nos termos do artigo 6º, nos primeiros 180 dias de vigência dele, aquele contrato que nós vimos lá no bloco passado. tá certo? Então, para fins de implementação, contratação temporária de mão de obra, dois anos subsequentes só, ok? É o que a nossa lei nos estabelece. E tem mais, os contratos temporários de emprego, neste caso implantação, de que trato caput, eles podem ser prorrogados. Uma vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse a cinco anos. Desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse a cinco anos. Então, nos dois anos subsequentes, você pode fazer o contrato? Pode, ele pode ser prorrogado? Pode, desde que essa prorrogação não ultrapasse, somada essa prorrogação, primeiro prazo e segundo prazo, não ultrapasse cinco anos. Tá certo? Então, vamos recapitular? Recapitulando, é muito importante. Recapitulando, a EBSER, para fins de sua implantação, tem a faculdade de contratar pessoal técnico-administrativo por tempo determinado através do processo seletivo ou simplificado. Tá certo? Um regime especial aí de direito administrativo. Um processo simplificado, onde você vai ser submetido a uma análise curricular, enfim, a administração é quem vai determinar. Esses contratos temporários para a implantação da EBSER somente poderão ser celebrados durante os dois anos subsequentes à constituição da EBSER naquela unidade. Além disso, somente poderão ser celebrados nos primeiros 180 dias de vigência de tal contrato. Você contratou, a EBSER foi contratada por uma determinada unidade federativa. Não existe empregados. Não existe, tá sendo implementado naquele momento. Anteriormente ela não existia ali. Então, nos próximos 180 dias, você pode fazer um contrato. Não é temporário esse contrato de um prazo máximo de dois anos. Podem ser prorrogados, Luzinha? Podem. Podem sim. Esses contratos podem ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse a cinco anos. Isso é o que a lei nos ensina no artigo 12. A EBSER poderá celebrar contratos temporários de emprego com base nas alíneas A e B do parágrafo segundo do artigo 443 da CLT. Tá certo? Mediante processo seletivo simplificado da CLT, porque nós já sabemos que nós somos empregados públicos. Recapitulando, as contratações temporárias só estão justificadas para se atender necessidades o quê? Temporárias, Luzinha, e transitórias. Por quê? Porque não houve ainda a criação de emprego de vaga anterior. A EBSER está sendo implementada ali, perdão, implantada ali, temporárias e transitórias quando da não criação do emprego da vaga, nem mesmo da realização do concurso para uma investidura por prazo indeterminado, que é o que você vai fazer. Em regra, seu contrato de trabalho vai ser um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Você está fazendo um concurso público. Só que, neste momento, digamos assim, a EBSER está sendo implantada em uma unidade. ainda não tem empregados anteriores. Então, neste momento, nós nos utilizamos da CLT, nós contratamos temporariamente essas pessoas, não é? Afim de que se tenha aí a realização dos serviços públicos. Assim, para a validade desses contratos, quando a EBSER está sendo implantada, a transitoriedade e a temporariedade das atividades são condições fundamentais do contrato assinado nos termos desse artigo 12. Está certo? Não existe empregado anterior, não existe agente público anterior, portanto, é um contrato de trabalho temporário, transitório. Veja o que diz a lei no artigo 443. Isso cai na nossa prova-alua? Não, não cai, mas só a título de curiosidade. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Neste caso, está justificado. nós não temos empregados anteriores, pessoas que ocupam vagas. Não se fez ainda o concurso público. Está certo? Atividades empresariais não é o nosso caso, de caráter transitório não é o nosso caso. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de dois anos. Está certo? Beleza? Agora, preste só uma atenção. Já nos antecipando ao que diz o nosso regimento interno com relação a essas contratações temporárias ou transitórias. O artigo 49 do regimento interno da EBSER faz uma expressa referência ao pessoal contratado temporariamente. Aqui é estipulando, viu pessoal? Estipulando. Aqui está faltando um. Estipulando. Estipulando. Que os mesmos não fazem parte do quadro de pessoal próprio da EBSER. Claro! Ora! É uma contratação temporária. Como é que eu vou fazer parte do quadro da EBSER? Quem vai fazer parte do quadro da EBSER é você que está aí do outro lado e que com certeza vai passar dentro das vagas com fé em Deus. Tá certo? Ou com fé em quem você tiver. Tá certo? O importante é ter fé. Ok? Então, você que vai ocupar a vaga, o claro, que a gente chama claro, é você que vai ocupar essa vaga. Então, é você que é o efetivo. Quem é transitório não faz parte do quadro efetivo próprio de pessoal da EBSER? Vejamos o artigo 49. Os empregados temporários contratados na forma dos artigos 11 e tal, tal, tal da lei 2550 não farão parte do quadro de pessoal próprio da EBSER e de seus escritórios, representações, dependências filiais, etc, 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 etc. Então, o pessoal que foi contratado temporário faz parte do quadro próprio da CLT? Não. Quem faz é você que vai fazer o concurso público e que fatalmente vai passar. Tá certo? Ok? E as receitas? Perdão. E os recursos financeiros, Luciana? E os recursos financeiros? Pessoal, toda instituição precisa ter recursos financeiros. Afinal de contas, como é que vai viver? Se vai ter que contratar, se vai ter que comprar bens, né? Vai ter móveis. Como é que vai fazer? A EBSER tem seus próprios recursos financeiros e isso está estabelecido na própria lei. A EBSER, integrante da administração pública, integrante da administração pública indireta, do mesmo modo que todas as instituições e todas as outras entidades, ela possui sua autonomia financeira. financeira, ela tem seu orçamento, a União disponibilizou esse orçamento, integralizou, disponibilizou esse capital, integralizou esse capital. Tá certo? Dotações orçamentárias foram dispostas, disponibilizadas para a EBSER. Tá certo? Então, além dessa autonomia administrativa patrimonial, ela tem também uma autonomia financeira. E a lei diz assim, são recursos da EBSER, recursos oriundos de dotações consignadas, no orçamento da União, conforme nós falamos no primeiro bloco de aula, já que foi a União que integralizou esse capital, capital 100% público, empresa pública, né? As receitas decorrentes de seus serviços, da prestação de seus serviços, compreendidos em seu objeto. Ei, Lu, peraí, calma. Mas a EBSER não presta serviços gratuitos? Presta serviços gratuitos à comunidade, mas ela é contratada por uma instituição. Esse contrato é gratuito? A instituição de ensino não vai pagar nada para a EBSER? Para que a EBSER preste seus serviços? Ok? A prestação do serviço à comunidade é que é gratuita. Tá certo? Ok? Então diz lá, por exemplo, prestação de serviços compreendidos em seu objeto, alienação de bens e direitos, um bem que ela tenha, um carro, enfim, pode alienar, pode vender, seu bem, seu direito, isso é recurso, as aplicações financeiras, ela é empresa pública, ela pode realizar aplicações financeiras, por que não? Ela tem pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica de direito privado, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá certo? Bens e direitos oriundos, recursos oriundos dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, que ela eventualmente tivinha a ter, fóruns, dividendos, bonificações, acordos, convênios, que realizar, acordos e convênios, que realizar com instituições, olha aqui, nacionais e internacionais, os acordos internacionais, né? E nacionais com outras instituições. para captar recursos, para se aplicar no desenvolvimento do seu objeto social, da realização dos seus serviços. Além do que, também, são recursos, devem ser doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe foram destinados por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. você é uma pessoa física, você é muito amante, maravilhado com a EBSER, tem um patrimônio de um milhão de reais, 500 mil reais, você quer destinar para a EBSER, pronto, olha que maravilha, você é praticamente dono do Pará, metade do Pará, das terras do Pará são suas, você vai querer doar todas elas para a EBSER, pronto, são doações, legados, subvenções que as pessoas físicas ou jurídicas, direito público ou privado, podem fazer também a EBSER e isso são considerados recursos e rendas provenientes de outras tantas fontes. É o que nos informa a lei no artigo 8º, todos esses recursos que nós acabamos de ler, deu uma pausa, voltou, pronto, você viu que todos esses recursos nós acabamos de explicar. Aqui agora, dá uma pausa, olha, o lucro líquido da EBSER será reinvestido para o atendimento do objeto do seu objeto social, da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para a contingência. Luciana, não entende isso aqui não, venha para mim, preste atenção. A EBSER é uma empresa pública, isso não significa dizer que ela não tem que ter lucro, ela tem que ter lucro. Ela é uma entidade da administração pública indireta, ela não está proibida de ter lucro. Agora, a lei ensina que este lucro será reinvestido, olha aqui o que diz, será reinvestido para o atendimento do objeto social da própria EBSER, excetuando as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência. Então, vamos recapitular aqui. Assim sendo, assim sendo, mesmo que a EBSER tenha sido criada para prestação de serviços à comunidade de forma gratuita, ainda assim, nada impede que ela tenha seu lucro, que ao final do exercício financeiro, a entidade, a EBSER, tenha aí lucros decorrentes de suas atividades. Ela não teve ali seus recursos, você não doou aí 50 milhões de reais que ela não estava nem prevendo que entrasse em seu patrimônio, que fosse inserido em seu patrimônio, percebe? Então, assim sendo, mesmo tendo sido criada para prestação de serviços públicos, isso não impede que a EBSER tenha lucro. Sabendo que este lucro é o que cai na prova, ele tem que ser reinvestido, conforme disse aqui o parágrafo único, ele tem que ser reinvestido para a realização do objeto, para o atendimento do objeto social da empresa, excetuando as parcelas da reserva legal e da reserva para a contingência. Luciana, o que são reservas legais? O que é uma reserva legal? E o que é uma reserva de contingência? O que são reservas legais e reservas de contingência? Isso nós vamos ver no nosso próximo e último bloco da aula de hoje. Está com saudade, não sai daí não. Daqui a pouco a gente se vê. Beijo e até já. Valeu!